Olá, está começando Saúde em Foco desta quarta-feira e nós estamos recebendo aqui no estúdio da TVD para a gente poder conversar um assunto muito importante. Nós estamos com a Franciele Vigato, que é neuropsicóloga. Ela é proprietária da clínica Aprendizaba, não é isso mesmo, Franciele? Isso mesmo, sou uma das sócias lá da clínica. Isso, e eu agradeço muito, eu sei que a clínica, ali na rua Riachuela, ela conta com 19 profissionais, é uma clínica bem completa para atendimento, a Franciele vai falar um pouquinho sobre isso. Então, foi muito difícil conseguir trazer a Franciele aqui na TVD, no estúdio, para falar com vocês, para passar algumas informações para vocês. Franciele é neuropsicóloga e eu queria que você começasse falando um pouco dessa função, porque você é mais voltada para a criança, porque nós já trouxemos psicólogas aqui, de casais, de adultos, de idosos e tal. Então, hoje o foco é a criança. Então, como que você trabalha, como é que é feito esse trabalho da neuropsicóloga Franciele Vigato? Primeiro, boa noite a todos, né, quero agradecer o convite da Sônia para estar aqui hoje à noite, para poder falar um pouquinho com vocês de um assunto que é tão importante, né. Eu brinco e falo sempre, quando a gente está com uma dor em algum lugar específico, a gente procura um médico especialista. Por que não buscar um profissional que seja especialista na infância, no desenvolvimento infantil, quando trata-se de crianças, né. Então, eu acho que isso é muito importante para nós trabalharmos dessa forma, né. Eu venho, minha base de graduação é a psicologia. Após isso, eu fiz uma especialização em psicologia infantil, né, dentro da abordagem comportamental. E após isso, né, eu fiz a especialização em neuropsicologia pelo Hospital Albert Einstein. Há um tempo atrás, né, há muitos anos atrás, né, em 2017 foi quando eu fiz essa formação. Eu não quis focar na parte de avaliação neuropsicológica, eu quis focar na parte de neuroreabilitação, que seria muito mais no tratamento das crianças mesmo efetivamente, né. Então, assim, é uma criança, às vezes, com atraso de desenvolvimento, uma criança que precisa realmente reabilitar a parte cognitiva dela, né, algumas funções aí que está em déficit, né. Então, a gente trabalha até lá na clínica, a gente faz esse tipo de trabalho, né, sobre a minha supervisão hoje. E aí, a gente faz toda a parte de avaliação dentro do desenvolvimento dessa criança. Então, vamos entender. A criança tem algum problema, o médico encaminha para você, para far um tratamento, é isso? Isso, tem hoje lá na clínica também, os pais que ainda não foram fechar o diagnóstico com o médico. A gente fala isso, né, laudar a criança, diagnosticar a criança é somente o médico. Mas, às vezes, eles pedem, né, a maioria das vezes, eles pedem uma avaliação. Essa avaliação é feita lá na clínica conosco. E você trabalha com que faixa? São crianças de quanto a quantos anos? Eu brinco que eu sou a louca da detecção precoce. Então, eu adoro avaliar, né, e a gente avalia na clínica desde bebezinhos, né, a partir de seis meses, a gente já consegue identificar se tem alguma coisa de desenvolvimento. Avalia o quê? Identifica o quê? Para o nosso telespectador saber. A gente sempre vai avaliar a criança dentro dos marcos do desenvolvimento. A gente fala, né, aqui a gente tem o costume, o hábito, né, muitos profissionais um pouco mais antigos, tem muitas pessoas ainda que acreditam muito que cada criança tem seu tempo. Isso é a maior inverdade que existe, senão os marcos do desenvolvimento não estariam aí para comprovar para nós que existe um atraso de desenvolvimento. Então, a criança tem o tempo e a hora para começar a falar? Exatamente. Se ela não fala naquela coisa, a mãe tem que procurar ajuda. Isso, tem que procurar ajuda. Certo. Ou se a criança chora muito, tem algum problema, assim, que a mãe acha, então ela tem que levar para avaliar. Isso. E você avalia aí. Avalia essa parte. Um exemplo clássico é a questão da fala, né, muitas mães identificam, né, essa questão do atraso de fala. Uma criança, por exemplo, com dois anos de idade, ela precisa estar falando duzentas palavras. Essas duzentas palavras precisam ser claras em todo o ambiente da criança. Então, eu preciso entender, você precisa entender, a escola precisa entender, então todo mundo precisa entender o que a criança fala. Se a criança não consegue falar ou a pessoa que está no convívio dela não identifica o que aquela criança está falando, ela já tem um atraso de fala. Agora, o Franciele, a clínica Aprendizaba, ela tem várias profissionais. Então, a criança vai lá, a criança, vamos supor, uma criança que tem um problema, alguma deficiência, ela pode passar o dia lá? Essa clínica é também uma escola, vamos falar assim? Sim. Na verdade, lá a gente faz a terapia ABA, né, a terapia ABA é uma terapia, né, uma ciência, né, que ela, a criança precisa ser exposta a protocolos, ela precisa ser realizado alguns tratamentos com ela através de protocolos, né, de terapia ABA, que a gente chama, e a terapia ABA, ela é indicada pelo menos, no mínimo, dez horas na semana, até o padrão ouro que a gente chama de quarenta horas, né, semanais. Então, tem muitas crianças que têm uma indicação médica para passar vinte horas na semana em tratamento, né, não seria uma escola de contraturno, é para tratamento mesmo. Então, ela vai fazer esses protocolos, ABA, né, dentro de toda a avaliação, né, quando a criança vem, ela é exposta à avaliação, nos nossos profissionais, cada profissional vai identificar aquilo que está de déficit na criança, e a gente monta um plano de atendimento para essa criança, e essa criança vai entrar para ensino daquilo que ela está em déficit. Então, ela vai passar por vários profissionais para ensino desse déficit que ela tem, ensino de comunicação, ensino de habilidade social, ensino de atividades de vida diária, depende muito daquilo que a criança está em atraso. Então, sim, tem crianças que passam uma, tem uma carga horária grande que fica na clínica, mas não é aquela coisa maçante, a gente fala do ABA naturalístico, a gente trabalha com o ABA naturalístico, né, que a criança é, terapia ABA, né, é análise de dados, né, então tem muita gente que pinta e, ah, a gente trabalha com terapia ABA. Terapia ABA, ciência ABA, ela preza que seja feito realmente por profissionais capacitados, Então, vamos falar o seguinte, essa clínica, ela tem, todos ali são psicólogos? Não, não. Quais são as áreas que estão ali incluídas, que vão oferecer um atendimento para uma criança que tem algum problema? E uma outra pergunta, se eu tiver uma criança normal que não tem problema de atraso de fala, nem de problema, assim, de psicólogo, de mental e tal, ela pode ir lá para fazer uma consulta com vocês? Sim, também, nós também atendemos de forma convencional, que a gente chama, né, nossa clínica é de intervenção comportamental. Então, assim, nós temos lá na clínica psicólogos, temos psicopedagogos, temos fisioterapeutas, temos parceria com terapeuta ocupacional, as nossas supervisoras são de clínicas maiores, né, clínicas de Araraquara, clínicas que prestam esse serviço mesmo de consultoria na parte da análise comportamental, na análise da terapia ABA, né, Então, nós fazemos esse trabalho aí com parceria com outros profissionais também. Então, lá na clínica nós somos, nessa quantidade grande aí, só de psicólogos, nós somos em 5, 7 psicólogos. E aí, vamos dar um exemplo de uma criança, quais os tipos de, vamos falar assim, algum probleminha, alguma anormalidade, alguma deficiência que você recebe lá na clínica? Você poderia dar exemplo? Nós recebemos crianças, né, com vários atrasos do neurodesenvolvimento. A gente trabalha com essa parte, né, que todo mundo acredita que a nossa clínica receba só crianças autistas. Não é. Não é só autista? Não é só autista. Tá. Nós trabalhamos com crianças com TDAH, crianças com TOD, crianças com ansiedade, ansiedade de separação. A gente trabalha com todos os públicos, inclusive não só crianças. Nós recebemos também para a terapia convencional, em abordagem comportamental, que muitos médicos pedem hoje, né, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ou a análise do comportamento. A gente trabalha nessa parte de análise do comportamento na nossa clínica, né. Então, todos os profissionais, desde o fisioterapeuta até o psicólogo, todos são formados em análise do comportamento. E como que essa criança, evidentemente que a mãe vai levar essa criança, como é que a mãe vai bater na sua porta com uma criança? Como é que ela chegou até ali? Ela tá em busca de um tratamento. Agora, como é que ela chegou até ali? O médico mandou, ou ela descobriu? Ela tá em busca do quê, Franciele? Ela pode chegar de várias formas, né. Eu tenho tanto as mães que já tem um laudo médico que vai procurar a gente para a intervenção, e tenho as mães também, que são as mães acesas, né, que a gente, é, olha, eu identifiquei que a minha criança não está acompanhando, eu identifiquei que a minha criança tem algum tipo de atraso, e eu quero fazer uma avaliação na minha criança. A gente faz dessas duas formas, e também tem a criança que só precisa de terapia, de acompanhamento, né, não, não que seja menos, mas a gente também faz esse tipo de acompanhamento. Uma criança, por exemplo, é, separação de pais, é, alguma questão mesmo de insegurança, medo, ansiedade. Muito show, muito agressiva, muito show, muito agressiva, então tudo isso você sabe, e esse, essa clínica tua, você, existe então um benefício comprovado? Tem, muito, né, eu sou suspeita em falar. Quanto tempo você tá com essa clínica em Mococa? A clínica aprendizaba, ela tem um ano e meio, né, hoje nós temos um público grande, né, nós temos bastante crianças que fazem tratamento, né, hoje a gente tem uma média aí de 70, 75 crianças, que são atendidas na nossa clínica hoje. Não diariamente, cada um dentro do seu horário, cada um no nosso horário. Isso, nós não fazemos atendimentos, isso também é uma das coisas que eu gostaria de dizer, né, o nosso tipo de tratamento não é em grupo, o nosso atendimento ele é individualizado. Todas as intervenções que precisam ser feitas, mesmo as intervenções em grupo, né, pra gente avaliar mesmo uma questão de interação social, é feito um pra um. É um terapeuta pra uma criança, né, pra ficar realmente aquele terapeuta trabalhando intensivamente e inteiramente pra aquela criança. Certo, agora, no caso de essa percepção que você tá falando, quer dizer, você vai dar um diagnóstico pra mãe. Olha, essa criança tem isso, ela precisa desse tratamento, ela vai continuar aqui, se for o caso. Agora, existe um custo. Isso. Existe um custo. É um custo do tratamento ou é o custo de uma consulta? A gente, o valor é por sessão, né, esse tratamento é feito. Uma hora, sessão. Uma hora, sessão. Certo. Uma hora cravadinha mesmo, né, a gente não faz menos que isso. Certo. Então, a gente faz esse valor particular, mas nós temos alguns convênios com alguns planos de saúde também, né. Nós temos principalmente com algumas empresas, usina Ipiranga, Coca-Cola, o SESI, a OAB. Então, a gente tem algumas parcerias de plano de saúde, que são planos de saúde de extensão nacional ou estadual, que a gente tem um convênio, que consegue passar também a SPA Saúde, que são o convênio dos produtores rurais. A gente consegue atender alguns sindicatos também, né, a gente consegue fazer dessa forma por convênio lá também. Certo. E agora, essa criança, que a mãe que tá mais atenta, percebe alguma coisa ou então a escola também, né. Porque são crianças, não são bebezinhos. A partir de dois anos, você consegue perceber alguma coisa ou a mãe já percebe que a criança tem algum probleminha antes dos dois anos, Franciele? Olha, como eu falei, eu sou fã da detecção precoce. Então, eu sempre oriento as mães a ficarem atentas já na detecção lá quando é bebezinho. Dá uma dica. Olha, um exemplo clássico aí pra gente identificar, por exemplo, o autismo. Que a gente fala muito hoje, hoje tem falado muito sobre a detecção precoce no autismo. Certo. Um bebê de seis meses já se espera que ele comece a balbuciar. Então, que ele fique mamamama, papapá, que ele já começa a dar alguns sinais de sons, né. Se a criança não faz isso, a gente já pode acender alguma coisinha. Aquela criança, quando a gente amamenta, né, aquele olhar que a mãe olha pro bebê e o bebê olha de volta pra mãe, mantém aquele contato visual que é o mais próximo. Um bebê autista, a maioria das vezes, não faz esse contato visual. Já na amamentação, a gente já identifica. Fora a questão dos marcos motores também. Já é esperado que a criança sente com pelo menos cinco, pra seis meses, que a criança já tenha controle completo do tônus muscular, né, até por conta mesmo. A OMS já fala isso, né, introdução alimentar a partir dos seis meses. Pra introdução alimentar, um sinal de alerta é que a criança já precisa sentar corretamente e ter o controle do tônus muscular pra poder mesmo uma segurança de alimentação. Porque a criança pode não conseguir equilibrar o corpo, o pescoço, por exemplo, já é alguma coisa que tem. E aí você acha que tem, tudo tem recuperação. Tudo tem, melhora, tudo tem uma ajuda, mas precisa de um profissional. Precisa, precisa, precisa levar, precisa avaliar. Lá nós avaliamos uma das avaliações iniciais que a gente faz. A gente faz uma avaliação dos cinco marcos do desenvolvimento da criança. Da parte da linguagem, da parte cognitiva, da parte motora, da parte de autonomia dessa criança. Do quanto ela consegue fazer sozinha as coisas, né, esperado pra idade dela. E aí a gente já vai avaliando desde lá de trás. Então a gente consegue fazer essa avaliação em bebezinhos, do que é esperado mesmo pra cada fase dessa criança. E começar o tratamento o quanto antes, né? Quanto antes, essa coisa de que antigamente a gente falava isso, né? Ah, só a partir de quatro anos. Ah, muitos profissionais falavam isso, eu só pego essa criança a partir de quatro, cinco anos. Não, vamos começar antes. A gente consegue sim trabalhar com essa criança antes. Hoje na clínica eu tenho bebês, tenho crianças de um, dois anos que fazem já acompanhamento com a gente lá. Acompanhamento. Agora eu vou aproveitar você, Francieli, porque a gente sabe que hoje em dia a psicologia, crianças indo em psicóloga, é a coisa mais comum do mundo. Na minha época, por exemplo, não se falava, olha, tem que levar essa criança no psicólogo, né? Então hoje não, hoje tem esse profissional e essa profissional tá aí pra atender. Então eu gostaria que você falasse agora pras mães e tudo. Nós estamos com um problema grande que é o celular, né? Então você como psicóloga, a criança, a mãe às vezes tá ocupada, então ela deixa a criança. Então uma dica, o que que afeta o problema de um celular, de uma tela de computador, que às vezes a mãe vai dormir e a criança fica acordada na frente. Isso aí, como psicóloga, o que que você pode falar? Quanto de mal isso acarreta pra criança? Hoje a gente tá na era digital, né? Hoje é inevitável, às vezes, o uso do celular por nós. Nós, adultos, ficamos o tempo todo ali no celular. Então se a gente vê as crianças hoje, já com a tela do celular, eu já tive, na pós-graduação mesmo, exemplos de crianças que enquanto a gente tava fazendo a avaliação, a gente falava pra ela, né? Faz maior. Ela punha o dedinho e fazia isso na folha de papel, né? Pra tentar aumentar o próprio desenho como se fosse uma tela, né? Então assim, ó, existem os benefícios e os malefícios, né? Os benefícios, já se tem um estudo pra estimular áreas cerebrais, pra que enquanto essas crianças estão no uso de alguma questão eletrônica, elas ativam outras partes cerebrais, né? Então, existe um estudo pra, vamos dizer assim, ó, dizer que isso é bom, né? Mas não podemos esquecer que nós somos a nossa realidade, né? Cidade de interior. Não permite, não se existe escolas aqui que são 100% eletrônicas. São Paulo já existe escolas que não ensinam mais o uso de lápis, de pega de lápis, porque eles acreditam que ativam outras áreas cerebrais, né? Mas pra nós aqui, interior, que a gente ainda está acostumado com essa questão, né? Do ensinar a criança a pegar no lápis, ensinar a criança no método tradicional de ensino, né? De alfabetização, o uso em excesso de telas, né? O uso excessivo de telas é um risco gigantesco pro desenvolvimento dessa criança, né? É muito ruim. O que que a gente pode permitir, né? O que que a nossa Organização Mundial da Saúde permite? Pode orientar e dar uma dica. É no máximo uma hora, uma hora e meia por dia que essa criança pode estar exposta a telas. Uma criança que ela é exposta a telas, ela vai ter várias áreas prejudicadas. Ela vai ter sim um atraso de desenvolvimento. Já recebemos vários diagnósticos, né? de crianças que tem um uso excessivo de telas, que antes da gente fechar algum diagnóstico, precisamos fazer um trabalho com os pais de retirada de tela e aí sim, e colocar outros ensinos, outras coisas pra essa criança, principalmente trabalhar os comportamentos inadequados dessa criança, porque é um vício. A criança, assim como o vício da bebida, o vício de álcool, de cigarro, a tela também causa isso, né? Então, assim, a criança que não consegue, ah, eu não consigo tirar o meu filho, né? É um vício, né? E precisa ser tratado como? Eu acho que o exemplo mais clássico, recente aí, que teve um, entre os adolescentes, né? Mais assim, aquela Vanessa Lopes que participou do Big Brother, né? Ela teve um surto psicótico dentro do Big Brother, né? Por falta da tela, né? Então, assim, ó, isso foi uma das coisas que ficou muito evidente, ele chamou a atenção da problemática de hoje com o uso dos adolescentes, né? A moça lá, essa Vanessa Lopes, ela era um pouco mais velha, já tinha 18 anos, né? Sim, mas você vê como é que a coisa tá. Como vai caminhando, né? Agora, você como psicóloga, você é contra o favor, o uso de celular na escola, porque tá uma questão, tá muito, assim, em discussão, né? Proibir o celular, proibir o celular na escola. Mas aí, você proíbe o celular, mas aí a criança tem acesso ao computador, porque ela precisa de fazer uma pesquisa, alguma coisa. Então, como lidar com essa situação, né? Você acha que é favor ou contra essa parte do telefone na escola? Eu acho que existem vários sistemas de ensino, né? Eu vou responder eu, Franciele, particular, como mãe, né? Eu não busco, não quero uma escola que incentive isso, né? Eu vejo os benefícios, né? Quando, tanto quanto eu fui buscar a escola do meu filho, eu busquei uma escola que não tivesse, não fosse permitido o uso de, né? Por conta de tudo isso, porque eu acredito num atraso de desenvolvimento, eu trabalho com isso e seria muita hipocrisia da minha parte dizer que eu sou a favor do uso de telas dentro do ensino. Porém, né? A gente vê aí, viemos de uma pandemia onde tudo precisou ser online, né? E aí, muitas coisas funcionaram. E aí, por uma questão mesmo de facilidade, precisou-se estar exposto à tela. Então, eu acho que, desde que tenha um controle, né? Que é esse controle... E ter essa ansiedade, essa vontade de ficar com o telefone, né? Porque, querendo ou não, né? Os adolescentes, eles não têm toda uma formação mesmo, dizendo de conexões neuronais, né? Eles não têm isso formado, né? Então, eles são adolescentes que ainda têm essa impulsividade... E fácil de receber influência daquilo que tá ali, de umas besteiras que não leva a nada, mas isso flui também na criança e no adolescente. Com certeza. Eu acho que, assim, algumas escolas que têm esse uso, né? O uso é muito específico. Hoje, a gente tem aí, né? O auxílio do pessoal de TI, que eu acho que consegue limitar. Eu sou muito leiga nessa parte, mas que limite isso, né? Limite o uso, por exemplo, de redes sociais dentro do ambiente escolar, né? Ainda que assim, a gente tem... A gente fala de adolescentes muito espertos que conseguem até, às vezes, burlar tudo isso. Mas, a gente precisa, né? Ficar atentos. Os pais têm que ficar atentos. Eu acho que é isso. Eu sou da questão que, assim, os pais educam e a escola escolariza. Então, a educação principal precisa vir dos pais, né? Eu acho que a educação daquilo que você preza pro seu filho, aquilo que você quer que ele seja perante a sociedade, é você que tem que mostrar, né? Não adianta eu exigir que o meu filho não tenha contato de rede social, se eu fico o tempo todo na rede social. Aí fica difícil. Fica muito difícil. Se a mãe e o pai ficam direto no celular, como é que a criança, como é que você vai tirar o celular da criança? Então, a gente também tem que se policiar. A gente também. Eu acho que tempo, né, pras crianças é tempo de qualidade, né? Não importa, muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, é muito difícil pra mim, eu preciso, né, eu não tenho tempo de ficar com a criança. Quanto você consegue ficar com essa criança? Uma hora? Uma hora. Essa uma hora precisa ser de qualidade. Precisa ser muito boa e não pode ser na frente nem do computador e nem do telefone. No celular, de jeito nenhum. Tá certo, tá subindo. De jeito nenhum. Tá muito bem. Olha, gostei demais de conversar com você, Franciele, acho que tem tanta informação. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas a gente vai, aos poucos, a gente vai acertando e vamos conversando e trazendo informação pro nosso público. Eu agradeço a sua presença aqui, se você quiser falar alguma coisa. Eu também quero agradecer, né, agradecer o convite da Sônia, que sempre, né, tá aí com a gente, uma parceria bacana, né, já foram lá conhecer a clínica quando a gente fez o 2 de abril, né, a conscientização do autismo. Mas eu fico também aqui, né, quero fazer um convite pra esses pais. A gente tem feito um acolhimento diferenciado pra esses pais. Às vezes mandam uma mensagem lá na clínica, tá meio aflito. Não sabe o que tá acontecendo. A gente marca, a gente conversa. Essa primeira conversa não é cobrada. Senta lá com a gente. Vamos conhecer a clínica. Vamos conhecer o nosso trabalho. Eu tiro todas as dúvidas necessárias desses pais. E aí depois a gente vai pensar no que realmente vai ser feito com essa criança. O que que vai ser... A ajuda, né, que a criança precisa, né. Isso. Então a gente tá lá pra tirar todas as dúvidas que forem necessárias, né. Tô lá todos os dias de manhã, alguns dias à tarde. O que for preciso, a gente tá aí pra poder ajudar. Porque a Franciele, pelo jeito, ela coordena tudo, viu, gente. Atende o pai, atende... Olha a equipe toda. É verdade. Mas é isso aí. Franciele, muito obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigada. Por sua presença aqui. Pessoal, até a próxima semana.